Música Muito distante pra poder Chega, aonde está você? E eu chorei em te perder Você sim foi e agora estou E eu badei Sua última razão E está aqui Dentro do coração Música Muito distante pra poder Chega, aonde está você? E eu chorei em te perder Você sim foi e agora estou E eu badei Sua última razão E está aqui Dentro do coração Se há algum tempo você pensar em me dizer Das coisas que vem pro bem E eu senti você partir daqui Se eu não tenho você Pensar em mim e dizer Das coisas que vem pro bem E eu senti você A partir daqui E aí 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 E aí